Oi galera, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar fazendo a abobrinha refogada. Vamos aos ingredientes. Vamos usar duas abobrinhas cortadas em cubo, extrato de tomate, um pacotinho, sal a gosto, óleo, um envelopinho de tempero em pó e orégano. Vamos à preparação. Aqueça um pouco de óleo em uma panela. Coloque a cebola e o alho para refogar. Coloque as abobrinhas. Depois, acrescente o molho de tomate. Coloque o tempero em pó. Mexa. Aí acrescente um pouco de sal, sal a gosto. e coloque um pouquinho de orégano. Fica uma delícia, dá um gosto todo especial. mexa bem tudo. E deixe cozinhando por uns 15 minutinhos ou até você ver que a abobrinha está macia. Não precisa colocar água, porque a abobrinha tem bastante água. Então não tem necessidade de colocar água. É só tampar e esperar os 15 minutinhos. Pronto, gente. Pronto, gente. Aqui já está o prato pronto. Olha que maravilha. Vou pôr um pouquinho aqui para vocês verem. Olha que delícia. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.